Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu separei um pedido enorme para embalar com vocês, o pedido da Noelle. Então eu vou mostrar para vocês como é o processo de embalagem, de separação. Aproveita, já se inscreve no nosso canal e deixa o like aí. Aqui a gente tem o pedido dela então. Ela comprou vários vestidinhos e lacinhos. São três folhas de pedidos. Aqui já está tudo separadinho nas cestinhas. A gente teve que separar em três cestas, mas eu vou mostrar um a um aqui para vocês. Aqui nessa primeira cestinha tem os vestidinhos que ela combinou com os lacinhos, olha. Dordineira de veludo com o lacinho. Tem o vestido de noiva com os lacinhos também. Tem esse xadrez com preto. Os lacinhos são vendidos separadamente. Aí ela foi fazendo o conjuntinho. Tem esse casaquinho bege. Todos esses, olha, tem a guia já... Tem a argolinha para colocar a guia de passeio. Aqui é o vestidinho picolé. Com o lacinho também. Tem esse clochar. A cor desse aqui, ele é puxado para o goiaba. Ele é maravilhoso. Com o lacinho. Tem esse modelinho de vestido pirulito. E essa jardineira listrada com o lacinho também. Nessa segunda cestinha tem alguns lacinhos avulsos que ela pegou. Sem combinar com os vestidos. Todos esses aqui, olha. E aí tem as roupinhas também. Tem essa de inverno. Esse vestidinho de plush. Esse azul marinho de poá faz maior sucesso no site. Esse azul de bonequinhas. E esse que tem o detalhe de guarda-chuvinha aqui. E para finalizar o pedido dela, ela pediu três kits de pijama com o travesseirinho. Esse aqui de ursinho. Esse modelinho de laço. Tem o travesseirinho também. E esse modelinho de nuvem. O total do pedido dela foram 29 itens. Então agora eu vou colocar tudo na caixa e encaixar para vocês verem. E os brindes também que a gente vai enviar. Já deixei a caixinha preparada aqui. Agora a gente vai encaixar as peças aqui nela. Nosso papel personalizado. E a nossa caixinha também. Agora vamos encaixar as peças ali. Em todas as peças a gente vai borrifando o nosso cheirinho. Que tem à venda também lá no site. É cheirinho exclusivo da La Boutique dos Pets. Tem um cheirinho bem doce. Como se fosse um perfuminho de bebê. E a gente vai colocar em todas as peças antes de embalar. Aí os lacinhos a gente vai colocar aqui nesse saquinho. Para ir bem organizadinho e não se perder na caixa. Aí agora a gente fecha aqui com um adesivinho fofo. E vamos agora encaixar os brindes. Vai o card de brinde. Dá para usar a decoração depois. Aqui nesse saquinho a gente vai enviar de presente para ela um colarzinho de pérola. E um lacinho. Vai mais esse adesivo aqui também. Vamos colocar aqui no cantinho. Tentar encaixar. Mais esses dois aqui também. Que a gente envia em todos os pedidos. Petisco. Uma almofadinha. E uma roupinha para ela de brinde. Agora vamos tentar encaixar tudo aqui e fechar. Prontinho. Caixa fechada. Agora é só colocar a etiqueta. E enviar para o correio. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que tipo de vídeo vocês querem ver. E até a próxima.